Cheia de manias Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de manias Toda dengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Eu vou te deixar, você não quer Das barra quer gostar de você Eu vou te deixar, você não quer ver Eu vou te deixar, você não quer Obrigado.